E tamo de volta com mais Ana Valdi galera, vamos continuar aqui, eu tinha que zerar o game né, a gente tinha parado aqui nesse capítulo 8, no episódio 7, eu não sei se foi episódio 7 ou se só o save tá com o número ali, mas vocês vejam no card aqui em cima, no vídeo que vocês vão se ligar. A Melchirissa, que é o demônio que tá no corpo do nosso personagem, contou tudo pra gente, foi o humano que fez o ritual, esse aqui no caso o personagem principal, que matou as pessoas porque ele queria poder, então não é porque a gente tá com o demônio que a gente fez uma coisa errada, a gente fez algo errado e trocou de corpo com o demônio e ficou com conhecimento do demônio. Então o nosso personagem era uma criatura, era uma pessoa má, e o demônio ele foi usado pelo nosso personagem, caramba, isso é um plot twist genial do jogo, vamos lá, eu espero que esse seja o final. Quem quiser assistir desde o começo, vai ter que ver no card em cima do vídeo. Vamos falar com os personagens aqui. Hum, é, o Eli tá triste por causa da missão que a gente fez no vídeo passado, sobre o bebê, o neto dele, né, bisneto dele no caso, né. Ahn, eu consigo me lembrar de ser o Mezenga, é bem estranho. Listen, I can't begin to relate, but I do know what it's like to have feelings you want to drown away, so my advice, focus on the job ahead, that's enough to get you through today, worry about tomorrow, tomorrow, and, I'm here, if you ever want to talk, right, and KK too, sorry. Ok, hum, posso ver, não, ver a foto da KK, não, hum, o que você acha sobre a última missão? É, mano, vejo você por aí. Vamos ver a fotinha da KK? A KK é tão bonitinha, né? Vamos lá. Vejo você por aí, Logan, vamos falar com a... nossa parceira. Ah, é, ela ficou bêbada por ficar dentro da garrafa, né, pode crer. Ressaca, é? Yes. Ahn, o que você acha sobre a última missão? Robin Goodfellow spread mischief and death far and wide. His actions caused much pain and misery. Do not mourn for him. I certainly will not. Ok. Devemos começar... Eu vou falar com... Eu vou falar com o Eli. Ele deve tá lá embaixo. Vamos lá. Vamos ver o que que ele tem pra falar sobre... O bis... O neto dele. Oh, oi. Desculpa, eu... Estava um pouco distraído. Boa coisa, também. É tudo que eu posso fazer para parar de me desligar para a Wall Street para ver o filho. Ahn... Eu tenho tantas memórias sobre o Mezeng. É confuso. Ok. Então, demônios não agem como a gente age. Eles não têm consciência. Eles são só violentos e caóticos. Hum... Então, Melquiriça é outra coisa. Ahn... E sobre a última missão? Beleza. Não vai se preocupar... Os caçadores não vão estar atrás do Elijah. Ok. Obrigado, Eli. Bom saber que o Eli vai ser um avô presente agora, né? Ele não tem escolha. Ele vai ter que cuidar do netinho dele para o netinho dele não ser morto pelos caçadores. Agora que o poder do bebê despertou. Vamos falar com a detetive? Memórias sobre o Ciro Mezenga. Sobre a última missão. Ok, mano. Não se preocupe. Não se preocupe sobre o Goodfellow. Às vezes, levar um cara ruim de fora é a única maneira. Eu garantei uma coisa. Se o Eli fosse um avô, eles pegarem uma medalha para o seu caçador. Ok, mano. Temos que chamar a reunião. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Não sobrou mais nada para a gente investigar. A reunião não é necessária. Nós sabemos a nossa missão. Nós sabemos a nossa destinação. Se nós estamos prontos para ir para o subway, nós vamos seguir. Tá bom, então a gente já sabe nossa missão. Vamos lá para o subway. Para o metrô. Quem é que vai com a gente, hein? Mandana e Eli? Eu acho que tem que ser os dois, né? Vamos levar os dois. Ah, não, peraí. É o bar da Semi. Vamos levar o cara aqui. Vai todo mundo! Vai todo mundo para o bar! Ahn, então. Como pô... Dá para abrir agora? Que maluco. Pode ter qualquer... Pode ter qualquer coisa lá dentro. Pode ter qualquer coisa no portal. Tá pronta, Vicky? Beleza. Ahn... Logan? Alguma coisa antes da gente ir? Caramba, Logan. O Logan tá no meio de um bar, né? Ele é... Ele é ex-alcoólatra, né? Então, esse cara é muito forte, mano. Ahn... Alguma coisa, Eli? Oh, eu sempre tenho palavras. Eu estava pensando... Não foi tão tempo atrás que eu estava colocando lightning em você em um rúfotop. Um monte de mudança desde então. Você fez algumas... Dessões difíceis. Dessões que eu não sei se eu pudesse fazer. Eu acho que tudo que eu tenho que dizer é... Whatever happens in there, I've got your bag. But I know you've got mine. Ahn... Você tem algum conselho pra dar, Mandana? I have lived a long time, but... I would hardly call myself a sage. If anything, I know how easy it is to reinvent yourself. Rediscover who you are, over and over. You have done much the same in your time with us. My only hope is that you do not change further. Regardless, know that I am with you. For as long as I can still stand. Ok, KK. O que você... O que você acha? KK fala. She says she's getting bored with all this talking. Sorry, KK. We'll keep going in a minute. Ok. It is time. Eli, shall we open it together? A KK tá bem entediada. On three. One, two, three. Eita, atravessamos. Meu olho! Ué. Did something go wrong? I think so. Yeah, we definitely went through. I felt it. So did I. Something is different. A gente atravessou, mano. Did something go wrong? I don't know. We keep moving. I admit. A gente atravessou, cara. Uh... Vamos pra rua. Nossa, cara. O que é isso? Olha isso, cara. Caramba! Você está tudo bem? Ei, o demônio... Espera, isso é uma lembrança. Ah... Criaturas do fogo, venham! Vamos, use o conhecimento da Melchirissa. Tá logo aqui. Tá logo ali, no caso. Ahn... Foco no fogo. Eu me lembrei de algo. Mezenga estava tentando fazer um feitiço. Eu posso conjurar ele também, eu acho. Talvez eu deva conjurar para tentar descobrir? Eu recebi, ahn. Focus Fire. Ahn... Master? É você? Eu posso te ouvir. Um pouco. Onde você está? É o Jordan. Preciso da sua ajuda, Jordan. Posso evocar você aqui? Você quer me transferir ao vazio de novo? Não foi uma experiência agradável, mas... Eu te agradeço por me ajudar. Então, sim. Eu te ajudo. Só por uma vez. O que você precisa? Ahn... Jordan, como você está? Tudo bem, Master. Um pouco soltivo, mas... Tudo bem. Há muitas pessoas aqui. As pessoas como eu. Eu ainda não entendo a língua, mas eu estou aprendendo. Como... Como você está fazendo? Você parece diferente. Ele percebeu que a gente está diferente. Ahn... Eu aprendi muito sobre mim, eu não sou humano. Nós sempre nos esperamos disso, Master. Mas nós todos fomos dois chiquinhos. Eu não sou o seu mestre, Jordan. Não me chame disso de novo. Eu não tenho certeza ainda. Ahn... Ahn... Tchau, Jordan. Então, era um feitiço de invocação. Então, era um feitiço de invocação. Interessante. Ahn... Vamos continuar. Vamos lá. Vamos continuar. Talvez eu tenha que usar os elementos em momentos específicos, né? Jesus, listen to that creaking. This thing is being held up by spit and staples. And maybe a prayer or two. This bridge was created out of sheer force of will. It is only as stable as the one who created it. Ah, tem um grinder ali. Um guider. Yeah, I don't think you're going to reach that from here. Tem uma parada ali pra gente pegar. Hmm... None of... Dá pra pular? Tem que sumonar alguém aqui pra ajudar. Vamos lá. Quem será que pode nos ajudar ali? Gelo? Será que uma... Arte? Natureza? Fogo? Será que o Jordan ajuda? Pode nos ajudar a cruzar a ponte? I don't see how. I'm made of flame. Ah, tá. Ok. O Jordan não pode ajudar porque ele não consegue carregar nada. Quem talvez consiga? Ahn... Natureza? Não. Água. Vamos ver. É aquele... É aquele sereio lá. Ahn... Desculpe perturbá-lo de novo, general. Hum... Você parece sincero. Na verdade, eu diria que você parece diferente. Ele percebeu que eu tô diferente. Como vai a guerra? Isso continua. Eu tenho que voltar. Diga-me o que você quer de mim. Ahn... Eu aprendi que eu não sou humano. Claro que você não é humano. Você me restou. E me mostrou compasão e merda que você e eu não mereço. Agora, o que você quer de mim? Ahn... Pode me ajudar a cruzar a ponte. Ah, eu acho que eu te dou o que você quer de mim. Eu posso fazer isso. Ah, ele consegue, ó. Ele vai carregar a gente. Aê! Ok. Eu não sei que... Eu sequer posso sumoná-lo de novo. Vambora. Caramba, que lugar estranho. Olha esse mapa aqui. O mapa diz que a gente tá... Nossa, que mapa zoado. Vamos lá. Vamos procurar pra cá. Vamos pra esquerda aqui. Um caminho sem... Ahn... Como vamos terminar de novo aqui? Eu não me lembro de se desmolá-lo de novo. Não. Nós definitivamente não. Meu amigo, olha isso. Não parece que isso tudo parece um pouco familiar? É um labirinto. Tá, vamos sumonar alguém aqui. Ahn... Natureza. Vamos ver. Eu não quero falar com você. A não ser que eu precise. Sim, sou eu, Melkerissa. Esse é meu nome. Você descobriu a verdade, não? Você está melhor. Ser humano é superiores. Ahn... Eu sou mais... Eu ainda sou mais humano do que você. Você diz isso como é uma coisa ruim. Agora, você queria algo ou você só queria gritar? Ahn... Poderíamos usar sua ajuda, Galene. Posso sumonar você aqui? Você... Você está brincando, certo? Você deve estar desesperado. O que, no nome do Holy Green, você precisa da minha ajuda, Thor? Pode nos ajudar a achar a saída? Eu encontrei que o perdão é um estado de mente natural para muitos humanos. O que você tem esquecido? Eu sou uma criatura da natureza. Find-me uma terra ou terra para estar em casa. Ok. Ela não tem como ficar aqui porque ela é uma criatura da natureza. Então, eu vou precisar de alguém que consiga nos tirar daqui. Ahn... Arte? Ah lá, o cara! Olá, Stan. Faz um tempo. Ahn... Tá tudo bem? Ahn... Poderíamos usar sua ajuda. Posso te chamar aqui? Sair desse labirinto. Alguém criou esse labirinto, certo? E eu deveria ser capaz de ler. Ahn... Beleza. Na entrada do labirinto, eu posso sumonar ele para ele ler o que está na placa. Vamos lá, vamos ver. Ah lá, ele vai ler. Não tem solução. É uma armadilha. Botão? Tem um botão para apertar? Caramba, mano. Como que a gente ia ver isso? Ah lá, mano. O cara ajudou a gente. Eu vou apertar o botão. Olha só. Essa porta não abre. É de gelo. Ah, o nosso amigo de fogo vai... Essa porta é uma réplica exata das portas do Chorda do Winterfey. O conhecimento que você deu ao seu... Host... É, verdade, impressionante. Mas... Isso é... É grande. Vai precisar... Queimando queimar isso aí pra nós é o nosso parceiro. O Jordan. Jordan, ajuda a gente. Você quer me transferir a porta do vento de novo? Não foi uma experiência agradável, mas... Tem como derreter o portão de gelo? Você precisa de algo que derreter? Claro. Eu posso fazer isso. Ah, por favor, Jordan. Derrete aí. Ele só pode fazer isso uma vez, então... Tchau, Jordan. Agora é uma floresta. Vamos ter que usar a mulher aqui. A mulher das plantas. Galene, nos ajude. Ela é muito escrota, né? Tem vinhas gigantes bloqueando aqui a passagem. Tem como você fazer algo. Vai lá, Galene. Ok, conseguiu. Obrigado aí, Galene. Eu pensei que ela fosse nos trair, fazer alguma coisa. A gente deixou ela viva, né? Uma caverna. O Eli ficou puto por eu pedir ajuda. Caramba, eles ficaram puto por eu não ter... Por eu ter pego a ajuda dela. Vamos lá. Eles não gostaram de eu ter pedido a ajuda daquela mulher. Não, 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 não você. O espírito. Logan, Logan Brown. Eu sabia que você iria voltar para a minha bar, eventualmente. Sammy, escuta. Eu tenho algo para te dizer. Jonah, não, não você. Logan, onde você está? Eu estou esperando para você aparecer para um agente. Como um gato com um gato, Vicky Santina. Como um gato com um gato com um gato. Oh, f***, não. Não vocês, dois. Guys, escuta. Isso é tudo. Você só tem que escuta. Vamos, Logan. Geist! Eles vão! Geist! Stop them, Logan! Eu estou tentando. Vamos, galera. Just calm down. Calm down. Um poltergeist, mano. O que a gente faz? Espera aí, Logan. Ok. Tem outro jeito aqui. Não quero sacrificar o Logan, não. Ahn... Ventureza, arte, gelo... Gelo? Ahn... Trevas? Vamos ver. Nada acontece. Nada acontece. Por favor. Ei, f***! Ahn... Essa mulher... Mano, não tem o que fazer. Não tem o que fazer aqui. Água. Não tem mais o que fazer. Beleza. Mano. Mandana. Vai ter que ser o... 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 O Logan. Vai ter que prender o... Ele vai ter que impedir o bicho. A gente não tem escolha. Certo. KK, vamos fazer isso. Caramba, mano. Perdemos ele. Ele vai ter que ficar aqui conversando com o espírito. Ahn... Vamos lá. Quem pode vir aqui nos ajudar? Fogo. Hum. Por favor. Eu preciso esquecer da minha vida antiga. Beleza. Ele não pode mais ajudar a gente. Essa lava está fluctuando entre 1800 e 23... I have heard stories of the ancient firepits of Jahanam. I... Not sure which is worse. Well, maybe I should be more worried that this is my new normal. Ahn... Tá. Como que atravessa isso aqui, então? Lava is more earth than fire. I can pull the heat from it. Solidify. Make a bridge. You don't sound so positive about that. Oh, I can do it. But the lava is moving. That makes the job exponentially harder. It's gonna take a lot of energy. Probably all my energy. So if I do this, I'm gonna be tapped out. Completely. O Eli... Should I do this or not? Mano, o Eli vai ter que... Okay. Pera aí. Mano, o Eli... O Eli vai ter que puxar a... Transformar a lava em pedra pra gente poder passar, mas ele vai desmaiar. Right. Vai lá, doido. I thought as much. Here I go. Come on. I'm... Are you a... I'm fine. Alá fez uma... Ele fez um caminho. Ah. Easier than I... Desmaiou. Jesus, are you okay? Who? Me? I'm fine. Liar. Okay. I just... Used up a bit more... Than I should have. Need to... Recharge. Go on. I'll just... Wait here. Tá bom, Eli. Just... Go on. I'll... I'll be fine. Meu amigo. Doesn't bother me. Might as well be... At the North Pole. Vambora, então. Tomara que ele fique bem. Que lugar é esse? Trancada. Abre aí. Ela vai ter que abrir pra gente. Mandana vai abrir? Pera aí. Abre a porta, então. Ei! Aquele demônio! Ah! A gente... Ah... Mandana, como é que vai a porta? Eu... Estou... 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 Bem... Mais um! It speaks. It lies. Like all of its kind. Uh... What the hell are you guys? We encountered one not long before you joined us. Eli called it a... Ligamental. Ligamental? Yeah, yeah, that fits. A beacon was born. Leading the way to this world. Ahn, que tipo de feitiço eu posso chamar aqui? Os spells que eu sumonei fizeram eles virem aqui. Nada acontece, não tenho nenhum summon. Vem mais um. Caramba, eu tinha que perguntar, não sei se eu sou? Ahn... Vamos conversar? Ahn, Vicky? Atira! Ah não! Aquele cara do começo. Quanto tempo! Sim, foi um tempo. Isso me mostrou uma glória que eu não mereço. Essa felicidade deve ser repaiada. Só isso, uma vez. Você avou para isso? Sim. Então isso deve ser suficientes. Nós não nos damos nada, Demonspawn. Você foi dado uma reprieva. Eu sugiro que você complete seu negócio aqui. Ok, o cara... Por eu ter sido misericordioso com ele no começo, ele... Ele me ajudou aqui, cara. Caramba, mano. Sejam bonzinhos, galera. Você realmente achou que não viríamos atrás de você? Ahn, do que você está falando? Ahn, do que você está falando? Hum... Chega, diga-me o que eu quero. Eu estava errado, Melchorismas. Erro de levar você no escuro, como eu fiz. Nós deveríamos trabalhar juntos. Nós deveríamos ser parceiros. Eu pensei que eu pudesse fazer isso de qualquer forma, mas eu não posso. Eu preciso da sua ajuda. O conhecimento que você pode tomar. Mergue-me novamente. Por favor, esta vez, nós vamos ser iguals. E nós podemos construir esse mundo juntos. Eu não vou me juntar a ele, não. Depois de tudo que você fez, o que faz você pensar que eu concordaria? Quem é você para me julgar? Eu compartilho suas memórias. Eu sei tudo o que você fez. Você deixou aquele elemento elemental de fogo. Ele torchou uma toda a casa. E o General Zarug of the Merfolk? Ele matou muitas pessoas. Você não deu a deslapar no o ombro. Você até deixou a Galen of the Northwoods. Ela matou seu líder. Você matou a Robin Goodfellow. A high-ranking membro da Wintercourt, sparking uma guerra que vai durar centenas. E o que sobre o Stan Bates? Ele matou pessoas. E a gente matou-se-se. Inclusive uma pequena garota. E ele está caminhando por fora. O cana do Bananatree é morto. E perto dela. Só porque algum adolescente se tornou grito. E você não está no caminho. Às vezes você mostrou a glória. Às vezes você gleefully executou qualquer um que se acreditou. Caramba, doido. São situações impossíveis causadas por você. A única situação é a que você está procurando. Eu quero criar um outro mundo. Mas essa vez, isso vai ser feito certo. Então, ajuda-me, Melchorissa. Por favor. Sim, desculpe isso. Bom pessoas morrem por causa de você. Eu passei um ano pensando que eu estava indo louco. Mas você não está em um lugar melhor agora, Vakim? Você está fazendo uma verdadeira diferença agora. Mais do que você nunca faz como um cop. Isso não é sobre mim. É sobre justiça. Você procura justificar as suas ações. Para pretendermos que todo o caos e a destruição que você trouxe tem significado. Eu não posso pensar de nada mais significado que a criação de um novo mundo. O Void é cheio de mundos. Muitos mais agradáveis que isso. Por que eu mesmo falo com você? Isso é entre mim e Melchorissa. A Galera de Peanut pode parar agora. Caramba, desmaiou minhas amigas. Se você machucá-las... Relaxa, elas estão apenas em dormir. Eu não tenho muito poder agora, mas... Eu posso fazer isso, pelo menos. Além disso, isso é entre você e eu. Então, como é isso? Você se juntará com mim, de repente? Ou não? Ah, eu não quero me juntar com ele, não. Qual o seu objetivo? Você quer se tornar um deus? Ah, esse mundo que você criou é feio. Você quer viver aqui? Eu admito que não é ideal. É por isso que eu preciso de sua ajuda. Eu absorvi muito de conhecimento de mim, Melchorissa. Mas... Tem muito mais que eu preciso aprender. Essa informação está fechada dentro da sua cabeça. Bem, minha cabeça. Você aprendeu a criar esse mundo através de mim? Sim, Melchorissa. Tanto que você estivesse na minha cabeça, eu poderia aprender qualquer coisa. Tudo que eu tinha que fazer era pensar. E o conhecimento apareceu no meu cérebro, como se fosse lá, todo mundo. Foi como... Saber o bebê de um bebê de um bebê antes de me dizer. Você me disse sobre o Dryad, O Draco, o Dragão, a China Town, a guerra da Merfolk. Mas eu não consigo acessar a informação nova. Não enquanto nós nos separamos. Então, aqui estamos. Cara... Se eu tenho tanto conhecimento assim, como é que eu não me lembro? Porque você é um texto, Melchorissa, você não pode ler você. Aquele peço de summoning que você enchanou, Você só sabe isso porque você lembra que eu me acessou. E se eu... E se eu disser não? Oh, claro. Você pode dizer isso. Eu não posso te impedir. Mas você não pode exatamente me impedir. Esse é o meu corpo. E eu quero ter que ter que ir. Se você pode pegar esse corpo tão fácil, por que não faz? Porque eu não quero te lutar mais, Melchorissa. Isso faz o trabalho de muito tempo e é exaustivo. Trabalhar juntos será muito mais fácil. Você não vai acreditar? Cara, não. Não, eu não vou confiar nesse cara. Não, eu não vou. Lute-me se precisar. Lute comigo se precisar. Você está seguro? Você não vai reconhecer. Eu disse que não. Eu tenho certeza, doido. Você não vai entrar no meu corpo. Leia meus lábios. Não. Como assim, doido? Eu não vou me juntar a você. Mezenga. Eu expulso você. Caramba. Matou a Mandana. Matou a Santina. Não. Ele está matando meus amigos. Tchau, tchau, Logan. Diga o seu irmão que eu te enviou. Maluco. Vai para o inferno, doido. Que que ele fez? Eu acabei entregando alguma coisa para ele. Não. Não. Maluco. Vai mudar o final? Vamos lá, vamos ver. Vamos botar a Mandana para abrir. Será que se eu chegasse aqui com todo mundo seria diferente? Eu vou pular todos os diálogos. Vamos botar a Mandana. A Mandana vai abrir. Vamos subir lá de novo. Cara, ele entra no meu corpo, não tem o que fazer Vamos lá, vamos ver de novo o final Você não tem mais pra onde ir Do que você tá falando? Você queria que viéssemos Você matou pessoas, não quero nada contigo Ferrou, desmaiou elas, ei acorda Agora eu vou ter que escolher Ahn, qual é o seu objetivo aqui? Ahn, qual é o seu objetivo aqui? Se eu concordar, você deixa meus amigos irem? Cara Eu quero pensar Tem um gap aqui, mano Dá pra eu me jogar e ele nunca mais vai conseguir fazer nada comigo? O que que parece que eu tô fazendo? Você precisa ser parado, Mezenga Cara, eu vou morrer Eu tô preparado pra morrer E você, Mezenga? Não, não, eu não Você é humano agora Você poderia ser um goste, um goste sem help E um goste E assim eu Eu não deixo isso acontecer Eu não posso deixar isso acontecer Talvez haja uma melhor maneira de acabar com isso Você pode me mandar de volta Ahn Deixe-me livre, Mezenga Sua escolha, Mezenga Você pode perder os poderes Ou você pode morrer Ele me libertou Obrigada, Mezenga Vou voltar pras trevas agora Mano, a Melchirissa vai voltar Cara, não tinha nenhum jeito de manter ela viva Caramba, tá bom Eu aceito voltar pras trevas Eu acho que o O Mezenga vai Voltar pro corpo dele E vai morrer agora, né O pessoal vai pegar ele O quê? Tu não vai sair assim, doido Ele vai ser preso Cara, esse final foi bom Com não poderes E não tem o poderes Ele não tinha uma chance O evidência foi Overwhelming O trial foi levante O preso tinha um dia de trabalho Mas no final O juiz O juiz O juiz O juiz Múltiplo Livre Sentenças Com Não possibilidade de Parole Donnie Estou na TV Todos os dias Falando sobre o caso Ele é basicamente Supercop E agora E isso é bem O garoto Deserve E eu Falei Que é o que Ser uma grande Sista É tudo É tudo Eles encontram O corpo de Harrison E eventualmente Ele se desfou Em Red Hook E baseado na posição E o ângulo O ângulo da Bula Onde A morte Foi Suicida Há muitas As questões Mas Ninguém Seia Queim Para encontrar As respostas Então Nós finalmente Tivemos Um computador Mesmo Logan e KK Usam Para jogar O jogo Muita Mas Mas Acontece Travis E Winnie Cook Tivemos um profil social social. Eles estão de volta em Florida. Eles parecem felizes se as fotos. E falando de fotos, eles postam muitas delas de Elijah. Às vezes uma dozinha cada dia. É difícil, estar longe da família. Mas isso... faz-se melhor. Eu acho que eu posso viver com isso. Eu fui para um meeting em Chinatão não há muito tempo. Decidime de entrar no dragão. Ele estava ainda lá. Parece que Kevin conseguiu comprar o lugar. E foi fechado. Todo mundo estava rando sobre o novo proprietário e o novo chefe a dirigir a cozinha. Ninguém sabe que é Kevin em charge de coisas. Eu percebi que ele era feliz, como eu posso dizer. Ou seja, a comida foi boa. Talvez eu vou voltar um dia. Se eu estiver no local. A mania está criando Brooklyn. A trupe de performers have remained na Próspec Park bandshell for semanas, desculpando para ir embora. Muitos grupos de artistas pintando todos os cintos disponíveis, ficando violentos quando tem que parar. Writers, playwrights, e tipos criativos de todos os tipos foram arrumados por causar um descanso civil. Todos têm uma coisa em comum. Eles adoram a uma coleção artística dirigida por Stanley Bates. Eu fui para confrontá-lo, mas ele ainda não vive lá. Nós vamos encontrar ele e lidar com ele. Um dia. As para Melchorissa, não sabemos. É difícil usar o ritual de summoning, mas para fazer isso requerir a morte. E isso é uma linha que não vamos crossar. E, regardless, Melchorissa está livre agora. A Melchorissa está livre. E as coisas meio que voltaram. O grupo está junto ainda. A Melchorissa está livre. Quem comenta um radiador? Os gremlins são os worstos, hein? O que eu sei é que Mitch nunca me vai me comprar um carro de novo. Ei, vocês estão comendo? Tem um lugar novo lugar lá em cima daquele. É muito mais caro? Provavelmente. Por quê? Eli tem problemas com o alimento. Sério? Becket, eu vi você comer lava. Believe it ou não, lava não é tão caro. O? Eu sou o Lula. Eu venho acrós da blague em busca de conquistar. Desculpa, criatura. Nós não vamos mostrar o que ela disse. O que ela disse, só com mais caro brilhante. Boa. Eu tenho esses novas polímer-copperas. Eu estou tentando testar eles. Vocês? Quando você matou eles, você pode garantir que não há algum espírito? Eu estou cansado. O demônio fugiu. O demônio viu que ia morrer e fugiu. Esse final é bom. Esse final é o final de verdade. Aquele final que a Melchirissa e o Mezenga se juntam e saem por aí não é um final bom não. Legal, mano. Eu gostei desse jogo. Eu demorei a zerar porque eu fiquei com preguiça. Mas é muito bom, cara. Gostei demais. É, é isso, galera. Não teve nenhuma cena pós-crédito. Eu não sei se eu fiz o melhor final de todos. Eu cheguei lá com a Mandana e a Santina. Eu acho que se eu tivesse chego com todo mundo, poderia ter um final diferente, não poderia? Mas quem sabe, né? Eu gostei de ter jogado esse jogo. É um point and click legal. As escolhas fazem diferença no fim ali. Talvez a gente tivesse perdido algum personagem no caminho. Por que a gente... Por ter deixado aquele demônio morrer no começo. Enfim, são decisões que fazem diferença, né? Obrigado por terem assistido, mano. Fui. Esse foi Anavalge. Tchau, tchau.